Oi gente, tudo bem? Dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Conscientização da Síndrome de Down. É uma data instituída pela ONU e esse ano o tema que escolhido foi hashtag nós decidimos. E em razão disso, você vai poder ver através das redes sociais da Prefeitura de Santos uma websérie com pessoas com síndrome de Down, jovens, adultos, que conquistaram autonomia, independência e sim, eles decidem, eles podem e eles realizam. A gente espera muito que vocês gostem. Tchau!